Jennifer tinha apenas 19 anos. Ela morava há 10 meses com ele. O suspeito, o namorado dela, ele ligou para a mãe falando Vem aqui buscar tua filha que ela está morta. O corpo dela foi encontrado com um tiro no peito na Rocinha, no Rio de Janeiro. A polícia disse que vai investigar a motivação, mas a avó dela, a família, não tem dúvidas de que foi ele. Segundo a avó, o relacionamento era marcado por ciúmes. Então, possivelmente, era aqueles tipos de cara obsessivos que quer senha de celular, quer senha das redes sociais, aquela pessoa que precisa te colocar numa jaula para dizer que você vai namorar com ele. Essa mentalidade redpill que vocês já conhecem aqui no TikTok, YouTube, aquela mentalidade de que as pessoas são propriedades das outras. Não romantizem relacionamento abusivo. Não romantizem. Não romantizem. Não romantizem.